A palavra de vida eterna do evangelho de São Marcos capítulo 1 versículos 29 a 39 Naquele tempo Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André A sogra de Simão estava de cama com febre e eles logo contaram a Jesus E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se Então a febre desapareceu e ela começou a ser vírus A tarde depois do pôr do sol levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio A cidade inteira se reuniu em frente da casa Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus Quando o encontraram, disseram, todos estão te procurando Jesus respondeu, vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza Devo pregar também ali, pois foi para isso que vim E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios Por onde Jesus passa, ele faz o bem Vai à sinagoga de Cafarnaum, expulsa o demônio Visita a casa de Simão Cura a sogra de Pedro Depois recebe as pessoas que o procuram Quer ir a lugares mais distantes Para levar a boa nova do reino de Deus Consciente de que é para isso que ele foi enviado pelo Pai Toda a vida de Jesus é preenchida De forma que podemos dizer com o Evangelho Ele passou fazendo o bem Afinal de contas, ele é homem Mas ele é Deus Deus verdadeiro, homem verdadeiro E Deus só sabe fazer o bem Deus não é capaz de fazer o mal É impossível Deus fazer o mal Mas olhar para o jeito de Jesus agir Se transforma também num grande apelo Para a nossa vida Primeiro, reconhecer nele Aquele que é salvador, redentor E é também sinal, exemplo para todos nós Depois preencher a nossa vida com coisas Dignas, úteis, louváveis E passar pela terra fazendo o bem Em qualquer circunstância Sem deixar de alimentar o bem que devemos fazer Com a experiência profunda da oração E da comunhão com Deus Palavra de vida eterna